Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta dor Tossura Mas o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei que nós Porque morremos Abraçados do desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu A tarde nos surpreendeu E no deliro do desejo nem um pouco mais dormimos Porque o amor pediu Porque o amor pediu a bis e outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova Esse prazer Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei que nós Porque morremos Abraçados do desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Perdidos na loucura..